Olá gente, pra quem não me conhece meu nome é Elcio, estou aqui pra fazer aqui mais uma pequena demonstração aqui deste lindo Corolla XEI 2018 que entrou em nosso estoque Então vamos fazer aqui um pequeno vídeo aqui de demonstração, ok? Tchau, tchau Então aqui vamos aqui um pequeno vídeo de demonstração, este Corolla como eu falei é um Corolla XEI 2018, 2018, ano de modelo, certo? Conta com as lindas rodas Aro 17, com a medida do pneu 225-45-17 Vamos aqui mostrar o porta-malas É um porta-malas que atende as necessidades para uma família, para uma viagem, certo? É com capacidade, segundo o fabricante, 470 litros Compartimento aqui que fica, o estebe O macaco, chave de roda O carro todo selado de traseira, carro que nunca foi batido, certo? Lembrando que nossos carros quando entram em estoque É feito toda a vistoria de documentação Não tem problema com seguradora, nada, é tudo limpo O carro conta com banco em couro, certo? Muito bem acabado, super conservado Não tem nenhum problema, não tem nenhum rasgão Costura tudo ok Conta com cinto de três pontos Para ambos os passageiros Da parte de trás, certo? Conta aqui também com descansa braço Porta-copos Coisa que eu gosto do Corolla é essa aqui, que é baixa Fica mais confortável para o passageiro central Aqui tem uma saída para carregamento de 12 volts Vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas, certo? Retrovisores elétricos irrebatíveis Controle de estabilidade Volante revestido em couro Muito bem acabado Parte aqui também do meio em couro Revestido em couro Controle de som Atendimento celular Controle de computador de bordo Sistema de bluetooth Conta com piloto automático Conta com câmbio borboleta Câmbio automático Chave com sensor de presença Com partida start-stop Controle do ar-condicionado E o som Airbags também na coluna Acabamento 100% Esse detalhe aqui também que eu acho muito bonito Fica essa cor aqui Um cinza escuro Com mais aqui o black piano Certo? O carro não tem o que falar, gente O carro super conservado Porta óculos Como eu falei Corolla X aí 2018 2018 Que entrou aqui em nosso estoque Carro Super conservado Agora vamos mostrar aqui O motor dele Então, gente Contamos aqui com o motor 2.0 Segundo fabricante 154 cavalos Etanol E 143 cavalos Na gasolina Certo? Pode ver aqui que é um carro Super conservado Não tem marca de chave nos parafusos Certo? Bateria no buraco Carro nunca foi vestido Nunca pegou chave nos parafusos Certo? Consumo na cidade Etanol 7.2 Na gasolina 10 porções Consumo na estrada Consumo na estrada No etanol 8.2 Na gasolina 12.6 Então é isso, gente Só mostrando aqui Um pouco Desse carro aqui Que entrou em nosso estoque Certo? Repetindo aqui Corolla 2018 Vou deixar aí na descrição O meu Instagram Qualquer dúvida Certo? Certo? Estamos localizado aqui Em Guaraciaba do Norte Na Serra da Ibiapaba Estado do Ceará A 300 quilômetros da capital Fortaleza Meu nome é Elcio Trabalho com vendas de carro Se puder nos ajudar Nesse início de canal Se inscrever e ativar as notificações Eu agradeço Certo? Para que possamos fazer Novos vídeos De apresentação de carros Que entram em nosso estoque Então é isso aí, gente Fica com Deus Um abraço Fui